Rândola Vila Morena, terra da fraternidade Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Vocês sabem porque é que nós fomos aqui hoje? É importante mandar para o mundo especial. Portugal é só mandar para o mundo especial. E importante! E importante! Da Portugal! Da Portugal! Olha! Que data é que foi essa? Foi do 25 de Abril ao 174! Isso só foi um tempo! Olha! Mas essa data foi importante porque o que é que se celebra no dia 25 de Abril? Começa a liberdade! Começa a liberdade! E a democracia! E a democracia! Olhem! Mas se começa a liberdade significa que antes do 25 de Abril havia uma ditadura! Havia uma ditadura! O que é que é isso? É o regime político! É o regime político! É o regime político! Sim! Mas... O que é que existia com a ditadura? As pessoas estavam tristes! As pessoas estavam tristes! Estavam tristes porquê? Ou agora também? Por quê? Porque não podiam beber Coca-Cola e nem podiam comer doces! Não podiam beber Coca-Cola! Não podiam comer doces e mais! Não podiam ver todos os livros nem ver todos os filmes! Não podiam! Não podiam! Então não podiam ler os livros que quisessem! Não! Podiam fazer tudo o que quisessem! O que o Salazar dizia era o que ele era! O Salazar é que dizia o que é que as pessoas podiam fazer? Sim! Mas quem era esse senhor? Mas quem era esse senhor? Podiam fazer tudo o pensado! Sim! Mas quem era esse senhor? É! Ele mandava as finanças! E ele era o antigo ministro das finanças? Sim! Ele mandava o país! As pessoas não podiam falar contra o Salazar! Não podiam ser presas, atenturadas ou assassinadas! Então o que ele falou era a polícia que pensava! Era a polícia política que vigiava e que chamava espírito! Ah! Era a polícia que andava a vigiar as pessoas então? Quando? Antes? Antes de 25 de Abril! Antes de 25 de Abril! Mas olha! Quem era esse senhor que matava em tudo? Era o Salazar! Era o Salazar! Ele só se chamava assim, Salazar? Não! Era o Palha de Oliveira Salazar! Era o Palha de Oliveira Salazar! Era o Palha de Oliveira Salazar! Então ele mandava no país todo! Sim! Ele é que dizia o que é que as pessoas podiam falar e o que é que mentiam! Não! O país todo não! O país todo Portugal! O país todo Portugal! O país todo Portugal! Certo! Olha! E então ele continuou sempre a governar! Sempre a governar! Não! E aí que fala! Eu estava no meu 50 anos e depois ele caiu da cadeira e ficou doente e depois eu se cinto-lhe o único o salto interior! Ah! Ele caiu de uma cadeira? Ah! Não é bem assim! Não é bem assim? Então como é que é? Ele caiu! Ele caiu da cadeira! Ele caiu da cadeira! O povo estava doente Então foi substituído Ficou doente e foi substituído Por outro senhor Foi substituído pelo Marcelo Quintana Foi substituído pelo Marcelo Quintana Ok E o povo estava Irritado Irritado Pois ouviu-se duas senhas morradas E a topa foi derrubar o nosso arbitrário Para duas músicas Diz lá O povo Eu ouvi aqui dizer Que o povo estava Irritado Ouviram-se duas senhas Na rádio E depois Adeus Espera lá Ouviram-se duas senhas Grande do Avila Modena E depois do Adeus Sim Como é que isso se ouve na rádio? Como é que se consegue ouvir senhas na rádio? Muitas pessoas cantaram Mas o que é que era isso? Pôs-se ouvir na rádio Era uma mensagem Voz Não Era uma música Ah, eram músicas Ok Depois Depois Ouviram-se as senhas E o que é que aconteceu? E depois E depois A tropa saiu à rua fora E foi trovar Uma salvição A tropa saiu à rua Foi derrubar Uma salvição O que é que tem? E derrubar também o quê? O salazar Salazar e E a ditadura E a ditadura Elas tinham cravos vermelhos E havia alegria nas ruas Nós sempre Lá eu vi No mapa Do lugar Não estava todo cheio Se calhar O que o salazar Só mandava Naquela Naqueles lugares Não mandava Nas outras Naquelas Ilhas O salazar Só mandava Nas cavernas Nostras O salazar Mandava Em todo O território Nacional Portugal Continental Mais Iras No vídeo Que nós vimos De facto Só aparece O mapa De Portugal Continental Mas ele Mandava Em todo lado Então Dia 25 de Abril Foi O dia Da Libertade E a partir Daí Deixámos De ter A ditadura E E Tentadura Democracia E temos Uma Democracia O que é Disto Da Democracia Democracia É Viver Feliz Uma Democracia É Viver Feliz E o povo Pode Falar o que quiser Pode falar O que quiser O povo Tem o que? Tem Liberdade Tem Liberdade Então Como é Que os militares No dia 25 de Abril Saíram Na rua Por que Pude passar Duas senhas No raio Passaram Duas senhas No raio Era A vida moderna E depois O Deus O Deus Essas senhas Como é que era? É que eu estou Rituada mais A senha Sem papel Era Era De Músicas Músicas Que passaram No raio Ai O Seca Afonso Cantou Ai O Seca Afonso Cantou Olha E então Os militares Se irão Para a rua Olha Mas há alguma coisa Que eu não estou A perceber É que os militares Têm Espingardas Numa é? Sim As pingardas Em vez de ter balas Tinham Graves No maio Ah Tinham Graves Como é que foi isso? Foi Que Eles inventaram Ai Eles inventaram Então Apanharam Apanharam Na relva E E Puseram As armas Então Eles tiram A rua E puseram A disparar Atrás Para o ar E já está Não Era 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 O dia das ruas E aqui Era Era Ruas Falsas Ah Olha Mas onde é que eles foram? O que é que eles queriam com isso? Eles queriam Fazer O dia das ruas Claro Mas eles queriam acabar com alguma coisa Eles queriam acabar com a ditadura Eles queriam acabar com a ditadura Então eles foram ter com o Caetano Eles foram ter com o Caetano E depois E foram ter com o Caetano Eles foram ter com o Caetano Para o derrubar E conseguiram? Conseguiram Conseguiram E o nosso país deixou de ter Ditadura Então aqui eles foram Voltar com a ditadura Foi a democracia E veio a democracia E os alunos lá também Pois Veio a democracia E agora Todos nós somos Livres 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 Dizeram obrigado A todos aqueles Que derrubaram a Dizeram que o Caetano Dizeram que o Caetano E depois do amor E depois de nós O adeus Tu fica Muita 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 Muita